E o Ministério da Integração Nacional vai enviar kits com cesta básica, colchões e utensílios domésticos para moradores do estado do Paraná, atingido por fortes chuvas e enchentes desde junho deste ano. Até agora, a Secretaria Nacional de Defesa Civil decretou situação de emergência em 59 municípios no Paraná. Segundo a Defesa Civil do Estado, 136 mil pessoas foram atingidas pela chuva e pela cheia dos rios Ivaí e Iguaçu, em 103 municípios. 1.200 pessoas estão desalojadas e cerca de 780 desabrigadas.